Vem do céu Vamos pra casa né, vocês temem eu bater lá no condomínio Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar em feijão Acabou com tudo cara, tudo, tudo, tudo Restaurante, todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra vocês verem Acabou tudo Olha aí galera Acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Tem nada mais, nada Cortaria Nada, nada, nada Agora se você arriscar aí meu filho Enquanto aquilo ali não parou Oi, você vê Olha o caminhão O que eles fizeram aí O Marcelo lá Nosso Deus, que isso Não, ônibus Tudo, levou tudo embora hein Essa é qual delas na verdade Onde tem uma máquina lá no que canto Onde tem uma máquina lá no que canto Onde tem uma máquina lá no que canto